Olá, eu sou a Drica, seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Hoje é o nosso último dia da série 31 Dias de Yoga. Dá pra acreditar que a gente passou aí o último mês praticando juntos todos os dias? Se por acaso você chegou agora por esse vídeo e não estava sabendo, acesse o canal, tem outros 30 dias de aulas disponíveis pra você acessar e praticar quando quiser. Fica aqui o meu convite pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra que você saiba sempre que um novo vídeo for ao ar. E compartilha com os amigos, como sempre, convidando mais pessoas pra vir praticar aqui com a gente. Vamos começar? Procura uma posição confortável pra se sentar, pra que a gente possa, então, fechar um pouquinho os olhos só por alguns instantes e se conectar com o corpo e com a respiração. Procura relaxar os seus braços, as mãos, mantendo a coluna ereta. Se sentir dificuldade de sentar com a coluna ereta, coloca uma almofadinha embaixo do quadril, acomoda o corpo. Vai fazendo algumas respirações mais profundas, lentas. Inspirando e expirando pelas narinas. Percebendo a expansão e retração do seu tronco como um todo, a cada ciclo respiratório. Sentindo o corpo, o contato com o chão. Vai estabelecendo presença. Suavizando a expressão da face. Relaxa especialmente entre as sobrancelhas, as pálpebras. E a gente vai, então, abrindo os olhos para iniciar a nossa prática. Entrelaça os dedos das mãos. Vai projetar a palma da mão pra frente. A gente faz uma inspiração. Soltando o ar, empurra, arredonda as costas. Inspira. Eleva os braços. Abre o peito. Sustenta um pouquinho. Respira. Mantenha só mais alguns instantes. E soltando o ar, solta os braços aqui na lateral. A gente vai inspirar e elevar o braço direito. Vai lá pra cima. Solta o ar, inclina um pouquinho o tronco pra esquerda. Olhar lá pro teto. Respira. Respira. Próxima inspiração. Volta devagar. Solta o ar. Mão direita no chão. Inspirando o braço esquerdo sobe. Solta o ar. Tronco lateral. Olhar lá pra cima. Respira. Mantenha um pouquinho. E inspira. Volta o tronco pro centro. Expira. Desce as mãos. E a gente vai trazer aqui as pernas à frente. Estende. Vai trazer a pontinha do pé pra você. E levar as mãos aonde alcança. Se der, nos pés. Mas não precisa necessariamente ser nos pés. Eu posso segurar na perna. Ou de repente manter as mãos aqui na lateral das pernas. Inspira. Solta o ar. Vai avançando. Descendo o tronco. Solta bem o peso. Deixa pendurar a cabeça. Sustenta um pouquinho. Inspira. Eleva. Mantendo as mãos ou nas pernas ou nos pés. Olhar à frente. Solta o ar e desce mais uma vez. A gente vai fazer agora um movimento junto com a respiração. Inspira. Eleva. Passe a frente. E solta o ar. Aproxima o abdômen. Depois o peito. E depois a cabeça. Solta. Não importa se chegou ou não na perna. Inspira. Eleva. Alinha. E solta o ar. E desce. A gente vai fazer mais uma vez. Se você tiver mais aqui no alto, não tem problema. Solta o ar. Desce. E inspira. Eleva. Muito bem. A gente vai interromper esse movimento. Vai recolher aqui as pernas. Vai ficar em quatro apoios. Então, afasta bem os dedos das mãos. Ombros, cotovelos e ponhos um em cima do outro. Dorso do pé no chão. E a gente vai inspirar. Projetar o olhar lá pra cima. E esquios pro teto. Soltando o ar. A arredonda. Queixo no peito. E inspira. Olhar acima. Desce o abdômen. E esquios pro teto. Solta o ar. Arredonda. Como o gato que espreguiça. Empurra o chão. E uma última vez. Inspira. E solta o ar. Arredonda. Inspira. Volta aqui. Quatro apoios. Próxima inspiração. Eleva braço direito. Perna esquerda. Olhar à frente. Olhar à frente. Expira. Retorna. Deixa eu vir um pouquinho mais pra frente. E troca. Inspira. Perna direita. Braço esquerdo. E expira. Apoia. Braço direito. Perna esquerda. E solta o ar. Apoia. Só mais uma vez. Inspira. E solta o ar. Acomoda. Pontinha do pé no chão. Transfere o peso lá atrás. Veja se é possível manter aqui. Pontinha do pé apoiada. Solta o seu peso. Mãos em frente ao peito. Se for muito desconfortável manter a pontinha do pé no chão, coloca o dorso do pé no chão. Inspira. Eleva. Sustenta um pouquinho. Abre o peito. Se por acaso você optou por deixar o dorso do pé no chão, nesse momento coloca a pontinha do pé. E a gente vai transferir o peso um pouquinho mais para trás do tronco. Para tentar tirar o joelho do chão sem a necessidade de pôr as mãos. Mas, obviamente, se precisar, apoia a mão no chão. Retira o joelho e depois retorna aqui elevando o braço. Respira. Respira. E a gente vai retornar mãos em frente ao peito. Mãos no chão. Eleva o quadril. Tronco baixo. Solta o peso. Se der, aproxima o tronco da perna. Se não, leva a mão lá atrás. Solta o peso. Sustenta aqui. Respira. Inspirando. Olhar a frente. Se não der, mão no chão. Mão na canela. Expira. Sustenta. E numa inspiração. Mão na cintura. Eleva. E a gente vai ficar aqui em pé. Vou ficar de frente para vocês agora. Até uma aranhinha. É isso que dá. A gente mora aqui no campo, né? Tem os bichinhos que praticam junto. Então, os pés unidos. Paralelos entre si. A mão esquerda vai aqui na cintura. E a gente vai se preparar para entrar em grixáça na postura da árvore. Então, transfere o peso para a perna esquerda. Já vai elevando aqui o calcanhar direito do chão. E a gente vai ver se dá para trazer sola do pé na parte interna da coxa. Se não der, não tem problema. Eu posso apoiar um pouco mais baixo. De repente, na lateral da panturrilha. Ou até pontinha do pé no chão. E o calcanhar apoia. Tá? Então, a gente acomoda na posição que é possível hoje. Joelho bem lateral. Estabiliza. Traz mãos unidas em frente ao peito. E tenta manter o seu olhar fixo num ponto à frente. Isso ajuda muito no equilíbrio. Respira. Tenta manter também aqui a crista ilíaca, esses ossinhos do quadril, paralelos ao chão. Não eleva de mais um lado, nem desce demais. Inspirando, eleva as mãos. Sustenta. Mantém só mais um pouquinho. Sente lá o seu pé esquerdo enraizado no chão. Mesmo que hoje esteja mais difícil o equilíbrio, resistem dias assim. Se precisar, constrói de novo. Não tem problema. Vai afastando os braços pela lateral. A gente vai desfazendo com calma. Tentando unir mais uma vez as mãos em frente ao peito. Projeta o joelho à frente. Desce o pé. E relaxa um pouquinho. A perna de apoio sempre sente um pouquinho mais. Mesma coisa do outro lado. Mão direita na cintura. Vai transferir o peso para o pé direito. Já eleva a calcanhar esquerdo do chão. Acomoda o pé na posição escolhida. Joelho bem lateral, independente do ponto de apoio. Estabiliza. Olhar fixo à frente. Traz mãos unidas. E se possível, eleva. Sente a sola do pé bem firme no chão. Vai criando as suas raízes. Respira. Mantenha só mais um pouquinho. E devagar, a gente vai desfazer da mesma forma. Eu tento ir afastando os braços pela lateral. Descendo. Até unir mais uma vez as mãos em frente ao peito. Joelho à frente. E a gente desce o pé no chão. Movimenta. Relaxa um pouquinho. De novo, pés unidos. Braços aqui na lateral. Numa inspiração, a gente eleva o braço direito. Vai lá para cima. Solta o ar. Desce o tronco. Vai levando a mão esquerda pela coxa. Paro no meu ponto limite. E mantém. Respira. Respira. Só um pouquinho. Inspirando. Volta. Centraliza. Solta o ar. Desce o braço. Fecha um pouquinho os olhos. Percebe as sensações da lateral direita e esquerda do tronco. Braço direito e esquerdo. Procura perceber se tem uma sensação de volume maior ou temperatura diferente de um lado para o outro. Abre os olhos. Abre os olhos e inspira. Braço esquerdo sobe. Palma da mão para dentro. Solta o ar. Tronco para a lateral. Mão direita. Mão direita. Mão direita desce pela coxa. Sustenta. Respira. Procura manter essa conexão com a sua respiração. E permitir que ela flua. Inspirando. Retorna devagar. Centraliza. E solta o ar. Desce os braços. Vou ficar de lado aqui para vocês. A gente vai usar o tapetinho aqui no prolongamento, tá? As mãos na cintura dos dois lados. E a gente vai colocar aqui, ó, as mãos mais próximas lá atrás. Eu tento trazer os dedões em contato. Cotovelos, então, para trás. A gente vai inspirar. Solta o ar. E tenta descer paralelo ao chão. Como se a gente fosse formar uma mesa, né? Com o tronco. Respira. Agora, solta a mão da cintura. Vai projetando o braço lá para frente. Cresce. Põe energia até a pontinha dos dedos da mão. E solta o ar. Pontinha do dedo da mão no chão. Flexiona. Joelho desce. A gente vai manter aqui o equilíbrio na pontinha do pé. Tenta liberar a mão. Alinhar melhor aqui o tronco. De novo, mãos em frente ao peito. E inspira. Inspira. Eleva. Sustenta. Mantém só um pouquinho. E volta, mãos em frente ao peito. E a gente vai tentar ficar em pé a partir dessa postura. Se você precisar apoiar as mãos no chão, sem problema, tá? Vai tentar levar calcanhares próximos do chão. Vai estendendo as pernas. E eleva. E a gente vai afastar aqui. Fazer uma abertura. Inspira. Sobe. Vai entrelaçar a dedo das mãos. Com exceção dos indicadores que apontam lá para cima. Não precisa estender os cotovelos. Pode manter um pouquinho de flexão. Respira. Põe a ação nas pernas. Braços. Soltando o ar. Desce. Desce o tronco. Vai levar as mãos atrás das pernas. Aonde alcançar. Joelho, panturrilha, tornozelo. Aonde der. Desço. E é como se eu tentasse passar por entre as pernas com o meu tronco. Respira. Inspira. Estende as costas. Olhar à frente. Mão no chão. Se precisar, pode até flexionar um pouquinho o joelho para alcançar. E a gente vai caminhar aqui para a esquerda. Pé esquerdo 90 graus. Lá atrás. Eu apoio os meus pés apontando aqui para a frente do meu mat. A gente vai dar um passinho à frente com o pé direito. Então, eu venho um pouco mais para frente. Diminuo essa distância. Se não der para manter as mãos no chão com a perna estendida, existe duas opções. Ou você flexiona um pouquinho o joelho. Ou cria um apoio para as mãos. Se não tiver os bloquinhos, pode usar uma pilha de livro, duas no caso, uma de cada lado, para apoiar as mãos no chão. Sustenta, tenta manter um certo alinhamento das costas, se possível, sem arredondar. Respira e soltando o ar, solta o peso, desce. Sustenta só um pouquinho. Inspira, eleva. E volta, caminhando com as mãos. Gira os pés aqui à frente. Solta o ar do outro lado. Mantenha lá. Se possível, pernas estendidas. Se não der, não tem problema. Flexiona um pouquinho o joelho da perna da frente. Acho que isso já vai trazer um certo alívio. E uma próxima vez que solta o ar, desce o tronco. Aproxima. Respira. Respira. E inspira. Eleva. E devagar. Caminha de novo aqui à frente. Segura o cotovelo. Solta o peso. Traz as mãos um pouquinho acima do joelho. Flexiona. Inspira. Diz. Enrola a coluna para ficar em pé. E de novo, une os pés. Mãos em frente ao peito. E a gente vai descer. Flexiona o joelho. Vai controlando. Se precisar, leva a mão no chão a qualquer momento. E a gente vai de novo aqui, pontinha do pé no chão. Agora, os braços vêm à frente. Vai inspirar e abrir o seu peito. Bem grande. Solta o ar. Braços lá na frente. Desça o quadril. Eu vou fazer aqui, ó. De lado. Inspira. Abre. E solta o ar. Mesmo que não chegue com o calcanhar no chão. Inspira. Abre o peito. E expira. Volta lá. Inspira. E solta o ar. Última vez. E solta o ar. E a gente vai sentar. Se der, eu desço aqui controlando. Se não, apoia a mão no chão. Para sentar com segurança. Sem se machucar. Pontinha do pé para você. Vai levar a mão aonde alcança. Pode ser no pé ou, de repente, aqui na perna. Inspira. Solta o ar. Face à frente. É como se eu quisesse avançar com o queixo lá para frente. Desço. Se esse aqui for meu ponto, eu mantenho, tá? E a gente vai sustentar um pouquinho. Respira. Mantém só mais um pouquinho. E inspira. E eleva. Eleva. Libera lá os pés. A gente vai unir as solas dos pés. Joelhos para a lateral. Não vai deixar pertinho. Vai deixar distante. De propósito. Inspira. Vai soltando o ar. Eu vou caminhando com as mãos à frente. caminho, caminho, até onde der. E depois solta o peso do tronco. Deixa o pé, endura a cabeça. Respira. E inspira. Retorna devagar. A perna direita, a gente vai trazer aqui por baixo. Pé direito aponta aqui para a lateral. Desculpa. Não é a perna direita, é a esquerda. Pé esquerdo aqui para a lateral. Joelho esquerdo aponta para frente. E perna direita vem aqui por cima. Tá? Eu tento ver se é possível manter um joelho sobre o outro. Se não der, não tem problema nenhum. Recolhe uma perna. A outra cruza aqui. Chega ao ponto que é possível. Tá bom? Se for difícil fazer essa posição de perna, simplesmente mantém o tronco à frente. A gente vai fazer aqui uma torção. Tá? Pode acomodar melhor subindo um pouquinho o quadril. E voltando no chão. Sente os isquios. Braços na lateral. Inspira. Sobe. Solta o ar. Gira o tronco para a direita. Desce os braços. Olhar lá para trás. Pontinha do dedo da mão direita no chão. Sustenta. E numa inspiração, a gente volta. Tronco à frente. Eleva braços. E solta o ar. Desfaz. Transfere um pouquinho o peso atrás. Tira a perna direita de cima. E a gente vai inverter. Direita primeiro, aqui por baixo. E esquerda por cima. E esquerda por cima. Eleva um pouquinho o quadril. Acomoda melhor. Braços na lateral. E inspira. Sobe. Solta o ar. Gira o tronco para a esquerda. Desce braços. Respira. E inspira. E inspira. Volta. Cresce. Expira. Braços pela lateral. Apoia as mãos. Projeta as pernas à frente. A gente vai levar as costas no chão. Abraça os joelhos. Faz um balanço para as laterais. Apoia o pé no chão. Braços para o lado. Inspira. E solta o ar. Deixa as pernas caírem para a direita. Passe para a esquerda. Solta o peso. Inspira. Volta. Centraliza. E solta o ar. Inverte. Relaxa um pouquinho. Pode manter os olhos fechados, se quiser. E inspira. Retorna. Trazendo os braços numa posição aqui mais próxima do tronco. Não encostadinho, né? Mas é uma posição mais neutra. Acomoda bem as escápulas. A região lombar. E a partir daqui escorrega os pés. Permita que as pernas se afastem naturalmente. Os pés caem para as laterais. E a gente vai fazer o nosso relaxamento. Se por acaso essa posição for desconfortável, por qualquer razão, fica à vontade. Para ficar numa outra posição qualquer que você prefira, que você encontre conforto. Isso é super importante para a gente conseguir relaxar. Tá bom? Então, a gente vai fechando os olhos. Vai percebendo o corpo. Vai sentindo lá os seus pés. E permita que o relaxamento tome conta deles. Relaxa os dedos, solas. O dorso dos pés. Tornozelos. Solta as tensões. Vai conduzindo o relaxamento. Vai conduzindo o relaxamento pelas pernas, distensionando as panturrilhas. Relaxe também os joelhos, as coxas. E perceba como é mais fácil relaxar os músculos à medida que você solta o ar. É como se o corpo esparramasse no chão, sem tensão. Vai soltando o peso do quadril, distensionando os glúteos e o assoalho pélvico. Relaxando as virilhas e a parte baixa do ventre. Solta o ar pelas narinas. Solta as tensões. Procura perceber as suas mãos. Relaxar os dedos, as palmas. O dorso das mãos. E segue relaxando os punhos, antebraços, cotovelos, braços e ombros. Sente as costas, o contato com o solo. Vai liberando as tensões e levando o relaxamento pro abdômen, pro peito. Solta o peso do tronco no chão. Conduza esse relaxamento pro pescoço, distensionando a garganta, a nuca. Relaxe também o couro cabeludo e as orelhas. A língua fica solta dentro da boca. Maxilares relaxados, dentes entreabertos. Suaviza a expressão da face, relaxando seus lábios, as bochechas, as narinas, a testa. Relaxa as pálpebras. Sinta a sua respiração que flui naturalmente. Perceba o estado mental, as sensações no corpo, pós-prática. Relaxa o corpo. Relaxa o corpo. Permita-se relaxar. Relaxa o corpo. movimento. Movimento suave com os pés e mãos. Movimentando também as pernas, os braços. Vai sentindo aquilo que o seu corpo pede pra despertar e vá se movimentando sem pressa. Se sentir vontade, abraça os joelhos ou espreguiça. E devagar, vá virando o corpo pra uma das laterais, pra se sentar. A gente vai encerrando a nossa prática. Muito obrigada pela oportunidade de praticarmos juntos hoje. E pra quem me acompanhou aí desde o dia 1º de janeiro, muito, muito obrigada. Foi uma alegria. Os vídeos continuam. A frequência só que vai mudar um pouquinho. Serão dois vídeos por semana. Então, a gente continua e, em alguns momentos, a gente volta a ter programas como esse, de vídeos diários. Me conta como é que foi, não só a prática de hoje, mas se você fez as outras aulas. Como é que você se sentiu? Como é que foi essa experiência de prática diária no mês de janeiro? Queria muito saber. Comenta aqui. Deixa o seu like. É super importante, não só pra mim, que fico feliz em saber que você gostou da prática. Mas pro YouTube entender que o vídeo é relevante e entregar pra outras pessoas. Tá bom? Se inscreve no canal, se já não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra que você saiba sempre que um novo vídeo for ao ar. E eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá!